Precisando de dinheiro e reputação no GT Online? Então chama na página da Monster Mods, link na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 pro canal, que eu nem vi esse número chegando, eu só reparei que tava tipo 198 mil, pensei, nossa, realmente tá chegando 200 mil já, tipo, eu realmente não percebi esse número chegando, pra quem não lembra, a gente fez 100 mil inscritos em outubro de 2015, quer dizer, faz pouco tempo atrás, né galera 7 meses depois, a gente já tá com o dobro disso, já tá com 200 mil então em apenas 7 meses mais 100 mil é muita coisa, o canal tá aí já há 2 anos e 5 meses fazendo conteúdo, então foram pelo menos uns 2 anos, quase 2 anos pra chegar só em 100 mil, e agora foram só 7 meses pra chegar em 200 mil, então a gente tá crescendo muito rápido são cerca de 15 mil novos inscritos por mês, em média, isso é muita coisa galera, pra quem não sabe, na verdade eu disse aí que o canal tá com 2 anos e 5 meses, mas na verdade essa conta aqui no YouTube existe desde 2011 se você for lá na guia sobre do canal, então essa conta já existe faz uns 5 anos, mas de canal mesmo, são 2 anos e 5 meses e sério galera, muito obrigado por tudo isso, isso tudo só é possível por causa de vocês, eu decidi fazer a abertura do vídeo bem diferente, colocando todas as intros que a gente já usou no canal até hoje pra quem lembra aí dessas intros nostálgicas, né galera, as intros antigas do canal pra quem é inscrito antigo lembra delas, e sinceramente galera, esse vídeo é bem simples, eu não pretendo fazer nenhum especial, tipo sei lá, fazer alguma loucura tatuar a ex-gamer no braço, sei lá, queimar livro de youtuber, não, isso realmente não é uma comemoração, mas enfim galera, eu realmente não tô afim de fazer um especial, eu acho que eu tô focado demais em trazer conteúdo pra vocês e trazer conteúdo pra vocês é a minha forma de dizer muito obrigado ao invés de fazer um especial, continuar trazendo conteúdo que eu espero que vocês gostem, né, e enfim, eu acho então que trazer o melhor conteúdo possível pra vocês diariamente é o meu especial, é a minha forma de dizer muito obrigado então galera, sério mesmo, valeu por tudo, esse foi o vídeo, só pra não passar em branco só pra relembrar que a gente chegou em 200 mil agora, e sério galera, muito obrigado por tudo moleques, e sejam tão ligados, quem faz parte dos moleques, driopa like adiciona o vídeo favoritos, compartilha com o pessoal, acompanha as páginas por aí baixa a extensão gratuita e inscreva-se pra não perder nenhum vídeo novo da nossa caminhada rumo ao futuro é isso aí pessoal, valeu por assistir, e a gente se vê no próximo vídeo falou então, até mais moleques